Sete. É verdade que os Estados Unidos podem ter de 100 mil a 240 mil mortos pelo coronavírus no final dessa história? 100 mil a 200... Então, a gente está chegando a 20 mil. Eu ouvi o cara que realmente... Parece que esse número veio da Casa Branca, é uma projeção. Vem do CDC, que é o cara que... Olha, a gente tem um tipo de ministro de saúde, mas ele é meio invisível agora. E quem está... O chefe, o meio herói da situação, é o Dr. Fauci, que é o chefe de Centros for Disease Control. Em português, eu já busquei muitas vezes a tradução, é Centros para Prevenção e Controle de Doenças. É um laboratório massivo de pesquisa e tudo no país, de saúde pública. E ele está dizendo... Foi ele que indicou 100 mil a 250 mil. Agora, ele disse que é possível que vai ser 60 mil, 70 mil. Mas isso é só se a gente continuar vigilando tudo. E, obviamente, podemos ter várias recaídas, como aconteceu com a influência espanhola em 1918. Sete. Hoje, os Estados Unidos já tem cerca de 16 milhões de desempregados. Parece que os Estados Unidos podem chegar a 40 milhões de desempregados rapidamente. Você acredita nesses números? Primeiro, o número de 16 milhões não é os desempregados. São as pessoas desempregadas que já pediu o seguro-desemprego. Ou seja, isso é um número duro, um número correto. Porque cada quinta-feira nos Estados Unidos, os 50 estados mandam para Washington o número de pessoas que fez o pedido de seguro-desemprego na semana anterior. Então, sabemos, com certeza, que tem 16 milhões de novos desempregados. O que não sabemos é que quantas pessoas, quantos milhões foram desempregados e não pediram ainda o seguro-desemprego, ou, como é o caso do meu amigo, que estava conversando com ele, ele tem uma semana ligando, tentando entrar no site para fazer seguro-desemprego e não consegue. Então, é porque estamos falando de 20, 25 vezes o número de anos. Imagina os funcionários públicos, alguns dos quais não estão trabalhando pela doença. Então, com certeza, tem 16 milhões. Eu diria que com certeza tem 20 milhões de novos desempregados. E isso é o mínimo. E isso é em três semanas. Então, não sei onde pode chegar. Eu não sou economista, mas eu acho que faz sentido. E claramente a gente pode lidar com isso melhor do que o Brasil, né? Porque nosso governo, de certa forma, é rico. Agora, a nova regra de seguro-desemprego aqui, até julho, os desempregados podem ganhar até mil dólares e pouco por semana. Isso aqui é muito mais do que, talvez mais ou menos equivalente, o salário médio do país, né? Ou seja, obviamente, você só ganha o que você perdeu. Você não vai receber um aumento recebendo o seguro-desemprego. Mas isso significa que muitas pessoas vão receber dinheiro, no mínimo até julho, que é possível sobreviver com esse dinheiro. Ou seja, no Brasil, 600 reais, ou não sei quanto, eu sei que isso não é o seguro-desemprego, mas eu acho que aqui a nossa riqueza realmente vai ajudar por agora. Eu fico muito mais preocupado pelo Brasil e por outros países mais pobres do que o Brasil do que para os Estados Unidos. Aqui vai ter pessoas, provavelmente, que morrem de fome, mas vai ser a exceção aqui. Sabe quem vai afetar? É muito afetado por isso. Eu tenho amigos nessa categoria. São os imigrantes não autorizados, que algumas pessoas chamam de imigrantes ilegais, que é um termo polêmico, mas algumas pessoas usam. Eles não têm direito a nada. Eu tenho vários amigos, já falei com eles. Muitos são brasileiros. Vamos ser francos. Muitos brasileiros aqui são ilegais. Não é só obreiros. É artistas, é economistas, é pessoas que mudaram para os Estados Unidos com visto de estudante, com visto de turista. e não queriam voltar. E são pessoas de todo tipo de classe social. E eles não vão receber seguro-desemprego. Eles não podem. E sete? Bom, pelo que você me disse, o número de desempregados é muito maior que esses 16 milhões. É isso? Eu sou, mais uma vez, eu não sou economista, mas eu sei que essas são 16 milhões de pessoas que confirmaram, não é estimativo, são as 16 milhões de pessoas que preencheram os formulários para receber o seguro-desemprego, e eu sei que muitos mais não estão conseguindo entrar em contato, porque isso não é presencial. Você não pode ir agora para o escritório do governo e pegar. Você tem que fazer ou por telefone ou por internet, e eu sei com certeza que muitas, muitas pessoas não estão conseguindo. Você vê no jornal aqui, na TV, eu vi uma senhora, estava dizendo, olha, eu coloquei alarma, o despertador, para uma da manhã, três da manhã, e cinco da manhã, para entrar na internet e tentar entrar no site, e não conseguiu. Nossa! Então, mesmo fazendo esse tipo de sacrifício, esse esforço para pegar, ela não pega. Isso vai ser resolvido. E outra coisa que estão dizendo, o que importa é o dia que você foi demitido. Então, se você não consegue por três semanas, você vai receber ainda o seguro dessas últimas três semanas, mesmo se você não consegue entrar em contato. Mas, durante essas três semanas, é um pânico, né? Eu tenho um amigo que tem um bebê. A mulher não trabalha, só ele trabalha. Então, até ele receber esse dinheiro, fazer o quê? As pessoas vão ficar... Eu estou com muita sorte, eu consigo trabalhar de casa. Mas eu já também... O curso que eu ia dar foi cancelado. Outro curso que eu ia dar vai para o virtual e vou receber só 60% do dinheiro. Eu estou bem. Ninguém tem que preocupar por mim. Mas se eu estou perdendo essa parte profissional, trabalho em casa, imagina... imagina as outras pessoas. Vamos começar a ver... E, mais uma vez, eu repito, eu espero que não aconteça aqui no Brasil o que está acontecendo aqui, porque o Brasil não pode lidar com isso tanto quanto a gente. Eu penso em favelas, eu penso nas favelas e comunidades que eu visitei quando jornalistas no Brasil. Como você vai parar o vírus dentro dessas favelas? As pessoas estão morando bem em cima, um em cima do outro. E o cheque de 1.200 dólares que o Trump prometeu já saiu do papel? Não, acho que nisso vocês estão adiantados. Eu acho que algumas pessoas já receberam os 600 reais, ou estão começando. Dizem que talvez semana que vem vai entrar nas pessoas que têm conta no banco. Mas sabe o que eu pensei quando ouvi isso? Nossa, o governo sabe qual é o meu número de conta? Eu não sei. Será que o governo tem a lista de todas as contas do país? Eu não sei. É possível. Mas, então, não sei. Mas vai, dizem que é a partir da semana que vem. Eu, pessoalmente, vou doar meus 1.200. Eu acho que todo mundo que não precisa de emergência desses 1.200 tem que doar. Só as pessoas que ganham, os mais ricos não vão receber. Você tem que ganhar menos de X dólares de salário por mês. Mas eu estou dentro do grupo que vai receber. Mas eu não tenho filhos. Eu não gasto muito dinheiro. Para quem não precisa, tem que doar para algum grupo que está trabalhando. Eu vou doar. Parabéns pelo seu gesto. Não, não. Nem tem que me dar parabéns. É óbvio. Se você não precisa do dinheiro do governo, você não aceita dinheiro do governo. Isso é absurdo. Mas eu gostei do gesto mesmo assim. E como é que você acha que essa recessão e esse desemprego dos Estados Unidos pode afetar o mundo e o Brasil? Tem ideia? Mais uma vez, não sou economista, mas eu também estudei economia. Agora, todo mundo é interligado. Nada, tudo o que acontece nos Estados Unidos afeta os outros países e o que acontece nos outros países afeta os Estados Unidos. Então, não é só os Estados Unidos também. Temos Europa, temos China. China. Vamos esperar que a China esteja recuperando, mas não sei, pode cair de novo. Vai ser uma... olha, até em 1920 e pouco e algo, a depressão, a grande depressão afetou o mundo inteiro e estamos agora em um mundo muito, muito mais conectado. Obviamente, vai ser dias bem complicados para o mundo que eu sempre penso nisso, o mundo vai mudar muito, o mundo, o prefeito, até o prefeito hoje disse, vamos voltar, em algum momento vamos voltar para o normal, mas vai ser o novo normal. É, isso é comum dizer. A gente nem sabe. Tinha o... esse médico que é o chefe do CDC em Washington, ele falou que ele pensa que nunca mais vamos poder dar aperto de mãos quando a gente conhece alguém. Ou seja, o mundo, ninguém vai se tocar. E no Brasil, estamos falando de abraços e beijos, né? Eu não sei se isso é verdade, mas alguns hábitos, algumas coisas do mundo nunca vão ser igual. Eu vou te falar francamente, pode até ter um lado positivo. Eu, no último mês, estou cozinhando em casa. Eu não peço comida de nenhum lugar. Eu vou, eu estou comendo mais saudável. Eu acho que muitas pessoas agora, se conseguem pagar comida, estão comendo mais saudável. alguns hábitos. Eu estou, eu já há um mês não como batata frita. É provavelmente o primeiro mês na minha vida sem comer batata frita nem hambúrguer, né? Então, eu sou americano, é parte da dieta aqui. E, é, cozinhando em casa. Mas nem comprando um hambúrguer para fritar, uma batata frita para fritar, como é que você consegue? Eu não compro para você. Estava meio brincando sobre hambúrguer. Eu quase não como hambúrguer. Mas o que estou dizendo é que quando você cozinha em casa, você controla o quanto, quantos gordura você coloca, você, tudo é mais, quando você come no restaurante, sempre é mais gorduroso, sempre tem produtos de qualidade inferior, sempre, sei lá, e você, você come no restaurante de boa, né? E, é, é menos saudável. Agora, infelizmente, em Nova York, muitos restaurantes vão fechar, incluindo muitos restaurantes bem bons. Então, quando eu falo que é, é bom, é, fazer comida em casa, as pessoas que trabalham na indústria de restaurantes não gostam disso, né? Porque, muitas, muitas pessoas, muitos restaurantes vão fechar. já fecharam, alguns já desistiram, né? Me diz uma coisa, como é que está sendo o desempenho do Trump, do Donald Trump, do presidente, para enfrentar o coronavírus aí nos Estados Unidos? Faz uma avaliação, cara. Quem segue meu canal sabe que eu não sou nenhum fã de Donald Trump, mas eu acho que é muito óbvio que ele não sabe o que fazer. Eu acho que, mesmo quem apoia ele, sabe, está, bom, tem essas pessoas cegas, né? Que qualquer coisa que ele diz é verdade. Mas as pessoas que pensam, sabem, ele diz uma coisa, depois o médico, o Fauci, que eu mencionei, entra no pódio cinco segundos depois e fala o contrário. Então, a gente sabe que o Trump não está lidando muito bem com a crise. Até agora também saiu uma reportagem em que os assessores do Trump querem que ele pare de falar na coletiva de imprensa e deixa só os doutores falarem. Estamos falando dos assessores dele, né? Estamos falando dos parlamentares dos republicanos. Estão dizendo que ele está atrapalhando porque tem eleção nesse ano, né? Então, ele está atrapalhando tudo. Então, o Trump, o problema é o seguinte, até agora a gente evitou crises, muito crise, né? Mas no momento de super crise, a gente precisa de um líder confiável. antes, o Trump poderia falar as besteiras dele, sei lá, e a semana depois, o assessor dele liga para a pessoa que foi insultada e diz, não se preocupe, não vamos fazer isso mesmo. Mas agora ele está aí dizendo, olha, dois meses atrás ele falou, temos cinco casos nos Estados Unidos, daqui a pouco vai ser zero. Estamos em quanto? quinhentos mil agora. Então, as pessoas sabem que o que ele diz muitas vezes é besteira. O problema é que todo mundo sempre sabe isso, mas as pessoas que gostam dele, porque ele entretém as pessoas, ele é populista, ele é... Mas em algum momento você tem que começar a falar a verdade. E ele não. Eu estou lembrando, muitas pessoas estão falando, lembrando George Bush, depois do 11 de setembro. e também não gostei de George Bush, né? Eu voto, normalmente eu voto pelos democráticos, já votei em republicanos. Eu nunca gostei do George Bush, mas o George Bush depois do 11 de setembro fez alguns gestos muito importantes e muito positivos. Ele tentou unir o país, ele foi para a mesquita lá em Washington e falou abertamente na TV para os muçulmanos, vocês não são culpados de fazer isso, são terroristas, não são muçulmanos. O momento que Estados Unidos estava sofrendo de muito racismo contra muçulmanos. O Trump faz o contrário, todo mundo xingando chineses, e ele entra e fala, chama o vírus de vírus chinês. Então, estamos falando de uma falta de liderança, uma necessidade de unir o país, e ele não está conseguindo fazer. Nunca foi o forte dele, ele tem, o forte dele é outra coisa. Então, eu diria que quem não gosta de Trump ainda não gosta, mas tem muitas pessoas que gostam dele, que estão decepcionados, que estão apontados pelo desempenho dele. Você acha que ele demorou para mudar de ideia e demorou para tomar iniciativa de posicionar o país para o isolamento, cuidar dos americanos, ele demorou para encarar o problema com o coronavírus como uma doença séria, ou seja, ele poderia ter tomado iniciativa antes, o povo americano pagou por essa lerdeza ou por essa demora? Eu acho que não tem dúvida nenhuma, você pode já publicar um monte de vídeos no YouTube que é a data que o Trump falou alguma coisa e depois a data que falou outra coisa e as outras estatísticas desses momentos e é tudo tipo o vírus não vai nos afetar, vai desaparecer como magia, ele até disse isso em algum momento, mas eu diria que quando o Trump parou de, quando ele estava falando essas coisas, ao mesmo tempo, os profissionais de saúde pública no governo estavam falando o contrário, então, demorou, talvez as regras não demoraram, mas o povo escuta o Trump e pensa, nossa, essas regras, a gente não precisa seguir essas regras, porque o Trump disse que não, o Trump está duvidando, o Trump não está usando máscara, o Trump, sei lá, está jogando golf, sei lá, então, eu não sei se causou problemas com a resposta oficial e as regras oficiais, mas com certeza afetou o comportamento das pessoas, especialmente das pessoas que gostam dele, ainda, eu vi há dois ou três dias uma reportagem de uma igreja, sabe, que eu acho que é igual no Brasil, a maioria de igrejas fecharam, mas tem algumas igrejas, especialmente evangélicas, que continuam com os serviços e quando os reportes entrevistam essas pessoas que estão entrando, saindo do culto, eles falam, tipo, ah, não, essa doença não pode me afetar, eu estou, uma senhora que viralizou disse, tipo, não pode me afetar porque eu sou coberto do sangue de Jesus, e o que você precisava é o Trump, que essa pessoa obviamente votou no Trump, não tenho certeza, mas é muito provável, o Trump, se ele tivesse falado, olha, não vá para a igreja, muitas pessoas não teriam ido para a igreja, quando ele diz, vamos poder ir para a igreja na Páscoa, as pessoas pensam, ah, sim, vamos poder ir para a Páscoa, podemos fazer hoje, mesmo se os outros oficiais estavam dizendo que não, mesmo se o governador diz, não vá para a igreja, o fato de o Trump não ter falado, e ter falado o contrário, está afetando muitas pessoas, muitas pessoas não estão seguindo as regras, e essas pessoas estão ferrando as outras pessoas, né, porque essas pessoas moram com pessoas que estão seguindo as regras, e são os vizinhos de outras pessoas que estão seguindo as regras, e trabalham escritórios e consultarias que as pessoas que estão seguindo as regras estão passando a doença para outras pessoas. Bom, é isso que eu acho. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti